Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da 7a Agência Imóveis Dessa vez nós vamos mostrar mais uma casa na praia, uma casa linda Que vocês vão gostar, olha só que coisa mais linda Pessoal, o preço tá aqui na descrição, a galera sempre pergunta nos comentários sobre o valor, que eu não falo Eu não falo aqui no vídeo, porque as vezes pode ter uma promoção, alguma mudança, proposta E eu não falo o valor por causa disso, ele pode sofrer alterações, mas eu sempre deixo na descrição aqui embaixo, tá bom? Então é só dar uma olhada aqui embaixo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Pra receber mais casas quando a gente postar e pra divulgar essa casa para mais pessoas Tá bom? Então vamos lá mostrar essa casa maravilhosa e sobrada encantador pra vocês Olha só que coisa legal Ele é todo revestido, né? De cerâmica, todo revestido Isso aqui é perfeito porque a manutenção dele quase não tem, tá? Normalmente quando a gente mostra a casa assim, ela tá toda revestida É porque o proprietário não quer ter tanto trabalho com manutenção Ficar sempre ali, né? Pintando a casa e tudo mais Isso daqui tira todo esse trabalho, né? Então por ela ser revestida, a manutenção diminui Olha só que legal, é só jogar uma VAP, né? Uma água aqui, tá tudo limpinho, tudo bonito Então vamos lá Aqui a casa fica no meio, então tem corredor dos dois lados No fundo também tem uma edícula, né? Olha só a sala Ela é uma sala em L Tem tanto a sala de estar quanto a sala de jantar, né? Esse piso é bem bonito Olha só, vou mostrar essa parte da sala Aqui a gente entrou na sala, né? E do lado esquerdo ela faz um L Olha lá, tem a sala de jantar lá na frente Olha que grande, né? Pé direito bem alto também, isso é legal Porque ventila bastante o imóvel É uma casa clara, né? Uma casa alegre Olha só, bem do lado da sala de jantar Temos a cozinha Com um balcão bem grande aqui do lado Piso escuro E é bem grande também, olha só Legal, né? No balcão aqui nós temos portas embaixo Na pia também tem E do lado direito aqui nós temos um lavabo E um banheiro Deixa eu mostrar aqui o banheiro pra vocês Aqui é o banheiro, né? Onde tem chuveiro Tudo mais Mas do lado não tem chuveiro É só um lavabo Tá bom? Vamos lá do lado do outro aqui Vamos lá então Pra parte de cima do imóvel Vamos subir nessa escada Aqui nós temos então os dormitórios Vamos lá Essa é a suíte Gente, olha o tamanho Deste quarto Olha o tamanho É muito grande Muito grande Eu acho que de todas as casas Que eu já gravei vídeo aqui Esse é um dos maiores Ele é bem grande E a suíte sem dúvida É a maior de todas Que eu já gravei até hoje Vocês vão ver que legal Olha o tamanho Dessa suíte É muito grande É o tamanho de um quarto Isso daqui É o tamanho de um dormitório Bem legal Com box, né? E aqui nós temos uma hidro Olha que legal Uma banheira, né? Bem legal Essa suíte aqui Sem palavras É maravilhoso E não só a suíte, né? Nós temos também a sacada Olha que legal Acordar aqui Já olhar uma piscina daquela Olha o tamanho Desse espaço, gente Suíte enorme O banheiro enorme O quarto enorme E essa sacada Bem grande também É uma beleza Porta-balcão, né? Pra entrar bastante sol Bastante ventilação Aqui dá pra ter mais ou menos Uma noção do tamanho Dessa piscina Que ela é muito grande E o tamanho da garagem também Cabe vários carros Tanto coberto Como fora da cobertura E não só nesse portão, tá? Tem dois portões de entrada E cabe, então, nesse lado E do outro lado Como gravei pra vocês lá atrás Cabe mais carros ali também Ela tem duas entradas, tá? Então aqui vamos para o segundo dormitório Bem legal também Lembrando que Esses sobrados são Cinco dormitórios Quatro aqui em cima E um lá embaixo Na edícula Temos os dormitórios aqui Bastante espaço É uma casa pra uma família grande Se a sua família é bem grande Desce bastante gente Né? A família que gosta de festa Essa casa é perfeita Ou se você também tem muitos amigos, né? Porque às vezes você traz uma pessoa E essa pessoa traz um amigo E outras pessoas E quando você vai ver A casa tá cheia Todo mundo na piscina No churrasco Curtindo a praia Melhor coisa, né? Passar o final de ano Passar qualquer feriado Temporada aqui nessa casa É uma beleza A praia daqui é muito boa também A rua tem moradores fixos Aqui dá mais ou menos, tá bom? Uns 300 metros da praia Bem pertinho Andando não dá 10 minutos Bem pertinho mesmo Tá bom? Então é isso aí Olha só mais uma vez a sala Como eu comentei A salinieri E a piscina também Eu vou mostrar pra vocês A piscina Olha a garagem Vai ver carro coberto também Então olha só Essa piscina gente Ela é muito grande Piscina maravilhosa Inclusive tá com algumas coisas Nela ali Porque o piscineiro Estava limpando Então ela tá quase Bem limpinha É só vir mesmo já Com a piscina pronta pra pular, né? Aproveitar o solzão Deixa o carro Nem tira as coisas do carro Já vai direto pra piscina Olha só que legal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa casa Tá bom? Se quiser ajudar uma visita Pode marcar com a gente O WhatsApp tá aí embaixo Mais uma vez Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Curte o vídeo Tá bom? E é isso Um grande abraço Até mais E fui!